Amostras bem casados. Enviamos via CEDEX, uma caixa contendo 5 bem casados para degustação. Eles vão todos engrulhados em papel crepom. E amarrados em fita de cetim. O custo deste serviço é de... R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. Para receber mais informações entre em contato. Caso queira pode ser retirado, avisar com antecedência. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. E não precisa ser retirado, avisar com antecedência. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil. E não precisa ser retirado. R$ 30,00 para qualquer localidade do Brasil.